Já fazem quase 30 anos que surgiu Uma dupla que ficou famosa no Brasil Atualmente é conhecida mundial Tudo que eu passo eles cantam por aí Parece até que sabem tudo sobre mim Será vidência? Nunca vi alguém igual Até o momento eles não me conheceram Jamais sabem quem sou eu Não sei como explicar isso Eu não conheço tudo sobre eles não Mas eu sei que eles são Os dois filhos de Francisco Os dois filhos de Francisco Não sei por que são assim Tudo quanto eles cantam Parece falar de mim Os dois filhos de Francisco São mãe e história relida Parece que eles sabem Tudo sobre a minha vida É o amor Eu cantei muito para alguém Meu coração esteve em pedaços também Eu sei que já vivi a saudade bandida Já precisei de alguém salvar meu coração Já me queimei no próprio fogo da paixão Suas canções são para mim sob medida Até o momento eles não me conheceram Jamais sabem quem sou eu Não sei como explicar isso Eu não conheço tudo sobre eles não Mas eu sei que eles são Os dois filhos de Francisco Os dois filhos de Francisco Não sei por que são assim Tudo quanto eles cantam Parece falar de mim Os dois filhos de Francisco São mãe e história relida Parece que eles sabem Tudo sobre a minha vida Parece que eles sabem Tudo sobre a minha vida Parece que eles sabem Tudo sobre a minha vida